Bernardo, como é que foi? Correu bem, na primeira parte, antes da assistência, foi um bocado mais lento. Na segunda parte, consegui ser muito rápido, mas, na minha opinião, correu bem. Nenhum susto? Nenhum susto, só apanhei assim um susto numa poça d'água, um aval, vi assim uma parede, pensei de a moto ir lá bater e me cuspi, mas não, passou bem. Ok, parabéns. Obrigado.